Não fiquem aflitos, nem tenham medo. Ouviram o que eu disse? Eu vou, mas voltarei pra ficar com vocês. Precisamos ir. Chegou a hora. Será que o significado de Páscoa não tem alguma coisa a ver com a morte de Jesus? Bem pensado, Gabriel. Jesus seria o Cordeiro de Deus? Jesus